E aí pessoal, aqui quem fala é o WOKMMMM e estamos aqui para mais um vídeo desse belo jogo aqui Que é a primeira vez que eu estou trazendo ele no canal por causa que realmente ele é viciante Mas ele é um jogo que é difícil trabalhar com ele aqui em série, então se vocês quiserem inserem dele Eu vou estar trazendo, se não eu vou estar trazendo de vez em quando por causa que é bem legal esse jogo E está de graça, está atualizando direto, é o Cosmoter E bom, eu vou jogar ele um pouquinho aqui para vocês verem, eu vou ir na campanha normal dele Assim que carregar, ok E bom, esse jogo você constrói a nave e vai lutando com todo mundo Eu sei que você está assim Jéssica, mas estamos aqui com a Jéssica que é meu copiloto E bom pessoal, eu não sei se eu coloco mais armas, eu vou colocar mais uma arma aqui só para vocês verão Beleza, ah vou ter que colocar mais tripulação aqui por causa que meu Eu só tenho uns 4 manjubinho aqui e o pessoal não está querendo trabalhar aqui, olha O pessoal está querendo ser sustentado por Bolsa Família Isso aqui não vai dar certo se esse cara quer ser sustentado por Bolsa Família aqui no meu turno Beleza, ok, eu acho que agora estamos prontos para partir Sim, eu acho que não E beleza, como assim você acha que não? Bom, esse jogo aqui consiste em você construir sua nave e lutar com todo mundo Você tem que prestar atenção também na locomoção da nave Dá para você pausar o tempo aqui E também tem como você mirar, eu vou mirar nas armas, eu seguro o shift e dou um clique com o botão de mira mesmo Para quem conhece FPS, para quem não conhece, você vai morrer tentando E bom, agora é só esperar a magia acontecer É, é os teclas do mouse galera Se vocês não souberem isso, eu lamento O Max concordou Galera, uma estratégia boa é você sempre destruir as armas do inimigo Isso facilita muito a vida Nossa, coisa nova, velho, na moral Nossa, coisa desnecessária, todo mundo sabe disso É, porque se você não destruir as armas do inimigo primeiro Ficar tentando destruir o reator dele direto, como esse cara aqui, ele é blindado Se você tentar ficar só saravando o reator e deixar as armas do cara intactas O cara vai saravar você primeiro, vai te desarmar E depois você vai ficar no vácuo ali Agora só tem um pedaço de bola A estratégia de jogo de nave, pô, destruir as armas Exatamente, mirar as armas e mandar todo mundo para casa do caralho Quem gosta de jogo de nave, sabe disso Não sei o caso, fica nuvem É, mas tem pessoas que são nuvens, amor Ah, não sei Sim, existem muitas pessoas neste mundo Que tem um grau de nuvem-se altíssimo Não, você é nuvem, não quer dizer isso Não Ah, ele ficou com raiva, amor Só que ele conhece o Max, ela se cura Ele tá puto Eu tava querendo colocar isso aqui É, deixa eu ver Ah, eu tenho dinheiro, dá pra eu não colocar isso Tá, eu coloquei dois campos de força Que eu vou precisar de mais energia Ixi Tá, ok Não vai ser tão difícil isso Eu vou ter que basicamente refazer minha nave Pera Eu vou Ah, eu vou ter que refazer minha nave Pera aí Lembrando que vocês tem que começar a desmontar a nave Por partes que Que não Que não duplique a nave Então tá, temos aqui o reator Vamos começar por ele Ô gato, para com isso Ah, temos o nosso gatinho também Que é da tripulação Max adora o gatinho O gatinho ele é legal, não é? Então tá Beleza Agora vamos colocar Colocar isso Um pouquinho mais afastado Nossa, que mancada, hein, amor Falar assim pra criança Tipo, o gato só gosta de você Porque você alimenta ele Nossa, como que você é mancada, amor É, eu maldão Uhum, notei Caralho Só que eu tenho uma caralhada de criança Que assiste meus vídeos E você vai e manda uma dessas Porra, amor Como que você é maldosa Eu quero ser sincero Eu só te falo, amor Uma criança Ah, eu sabia agora, né Que você falou Estragou a infância da criança Não, ele vai ser o gatinho da boca Nossa, amor Isso foi, tipo, a pior pessoa do mundo Desculpa, gente Se eu parei você Não falo a realidade do dia a dia Do dia a dia Dia é o lugar de economia E aqui a gente fala a verdade Ele não tem nada Isso é muito maldosa, amor Estou lembrando É o que Fala do dente também não existe Para, amor Agora você já está apelando Ele acredita ainda Na fala do dente também Não, eu não acredito Na fala do dente Mas o foda é Que você está estragando A infância de várias crianças Ele acredita que Se afundem Ele não Eu estou aqui Olha com isso, meu Você estragou a infância Todo mundo agora Porra Espero que ele esteja Se movendo bem Por causa que Eu realmente não tinha mais dinheiro Para colocar propulsores decentes Nossa, está uma lerdeza Para não dar isso a nada Porra É a caixa de sapato da morte Vermelho piscando Vermelho piscando Nossa, meu Lembrei de outra coisa Capirota do polidense Ó, vi o GG Acabamos com eles GG é easy É easy É easy Tanto faz É fácil Ó, gato Derrubou o celular no chão Se você desligar o computador Vamos ter um tamborim novo em casa Ô, esses caras gostam de correr Corre não, cara Está atrasando a morte Hora de todo mundo Chega um dia Caraca Não, gato Não, não faça isso, gato Não O gato Ele queria dizer um olá Para vocês Ô, droga Onde que eu estou clicando? Ah, tá Ô, cara Ah Não, por causa que eu estou no escuro, né Isso, galerinha Lasca o toba deles no tiro Acabamos com eles Beleza Por enquanto não dá para comprar nenhuma nave Porque Bom, minha nave está cara Está bem cara mesmo Mas ok, né Vamos lá Agora vamos colocar uma propunção decente Pelo menos Porque Que nave feia Ela não é uma nave feia Ela apenas Não tem muita beleza Ela não é muito estética Mas ela é funcional Pobrezinha, moço Você fica chamando um bichinho de feio Eu tenho que ler A lista Eu tenho que ser arte contemporânea E aí, vai encarar Beleza Vamos ver aqui Realmente Minha energia A gente está bem ferrado Espera Vou tirar isso daqui Colocar mais um reator Eu sei que isso daqui Pode dar bosta Mas É, dois reatores é melhor que um E aí, beleza A tripulação está toda feliz aqui Vamos colocar propunção Espero que a gente não briga Não briga, moço Isso aqui é o que é? São os reatórios Ah, essa partezinha aqui Tem um pessoal andando Isso é pessoal? É Parece que a gente não briga, né? Ah, dá para pintar eles, ó Não deixa todo mundo black metal Beleza Todo mundo é joão, né? Eu gosto das regras Olha o tadinho deles, hein? Nada contra os brancos Vamos trocar isso daqui Vamos pegar um Deixar um black metal também Aqui nessa bagaça E vamos pintar Pronto, vai ser um esportivo Vai ter tipo Uma lista preta Que bom Vai ter umas caveiras também Trecho, só Fazer isso aqui Ok Você saca que todo mundo sabe agora, né? Todo mundo está sabendo agora Culpa da sociedade contemporânea Cosmopolita Beleza Agora está bonito Não está não Mas foda-se E beleza Agora a gente precisa Vazar desse planeta aqui Ah, não fala isso, meu Saca que vai ter um monte de gente Pedindo cubicast Depois desse vídeo Por causa de você Ué, ela é bonitinha Tá, não No jogo você é linda, amor Na vida real também Você é linda Ok, irmão Ok, irmão Ok, agora a gente precisa ir pra outro Outro multiverso Por causa que esse lugar aqui eu já dominei Hashtag cubicastro Para com isso Agora sabe que estamos perdidos no mundo Todo mundo está sabendo Oito de energia Oito de energia Minha nave é tão bostinha Que ela precisa de oito de energia Pra ir pra outro planeta Por causa que ela nem causa resistência no vácuo Ficou minúsculo aqui Minha nave é Agora vou ter que modificar de novo Porque Senão a gente não luta É, o foda é isso Oh, mano Oh, mano Como assim Gastei dinheiro A to Oh, mano Droga Agora a gente precisa Gerar dinheiro Matando os noobs Aqui Tomara que esteja todo mundo pronto Porque se a gente não ganhar essa Perdemos o jogo Apertando o F A gente pode Em prazo Dar um zoom aqui na nave Beleza Agora lasquem esses puto no tiro Oh, campo de força É a melhor coisa pra você economizar dinheiro Apesar de você ser um Gastar bastante dinheiro Pra você ter os campos de força Ele economiza muito dinheiro Por causa que você não vai ter que É Ficar reconstruindo suas coisas Quando você tomar tiro Por causa que o campo de força Defende bem Socorro Agora é só Ruxar Olha o carinha levando Energia pra lá Se lascou Beleza Agora temos dinheiro pra editar Legal, né não? Bosta Não, não é uma bosta Não, não é uma bosta Pare de ser pessimista É tão frio Tá até molhado Não É sério Tem muita gente que vê Porque tá tão frio Beleza Agora sim Temos Uma proteção bacana Depois eu coloco mais Propunção Pra deixar mais rapidinho E eu faço um É Eu aumento a parte da frente Coloco a proteção um pouquinho melhor Por causa que tá meio Meio bostinho ainda Mas vamos lá Vamos ver a nossa vítima Agora do dia Caralho Que maluco feio Vou poupar Seus pais Da desgraça Que você fez Aqui Mano Que nave feia Da caceta Aqui a gente pode dar uma olhada Aqui Mais de perto E ver o povo trabalhando Lá dentro Sim Eles estão trabalhando Estão correndo Feito uns malucos Pra abastecer Aqui a nave Mas estão trabalhando Eu penso que eles estão trepando Trepando Tá porra É diferente Mas deve ser uma porra Vivendo uma nave dessa Meu Na moral Os caras tipo Socorro Precisamos de energia Aí vem o maluco Coloca a bateria Tipo Pera aí Deixa eu trocar a bateria Dessa caralho Aí Por causa que você Fica a bateria meio bosta Ok E vamos Tentar dominar Apertando F A gente pode Ficar Locado Na nossa nave Para fazer Careta Ok Caraca Mano Tá lindo Bicho Igual daquele lá Só que Mais gay Olha essas pinturas De estrelinhas Mano Que bosta Não fala Que É uma pintura De estrelinha Eu nunca vi Algo mais gay Que essa Não é online Isso daqui Só tem Uma Sei lá Eu lembro de você Ouvi você Um comentário Mas eu vou saber o nome É a Bia É Uma que tem o cabelo Eu tomei escovado Diz Diz Que Que Será que ela Dá o cabelo O cabelo Meu cabelo Carreterinho Não Não Dá o cabelo Então Vamos eu quero tocar, eu quero tocar com a bateria o que? a jessikinha gosta de falar coisas aleatórias de vez em quando mentira, todo mundo me conecta antes que não, eu acho já vi mais vídeos ai ai, como que o cara vai me atacar se ele nem carregou a arma dele? a arma dele ta tipo... que bosta mano, tipo tem uns oito cara dentro da nave do cara ele acha que vai me derrotar com esse crawl ridículo tem uma equipe pra trabalhar direito nessa bagaça e aí e aí ó, acabei com a caminha dos caras, agora eles não vão ter mais onde dormir prontinho, matei todo mundo eu sou uma pessoa boa falta muita grana pra eu conseguir essa nave aqui essa nave aqui galera, eu que fiz ela essa e essa aqui eu que fiz essa daqui ta um pouco melhor por causa que ela tem uns campos de força tá vendo que é uma porcaria? então é suficiente para com isso isso é ruim sempre ou você você fecha o tempo de vez em quando? você fecha o tempo porque da frio sim bosta hein então vamos procurar, aqui ó, um planeta deshabitado na puta que pariu, vamos lá vamos pra lá a nave não é espia do mundo, isso é uma nave que se apresente? é uma nave que se apresente sim achou ruim pegar ela ah, pegar pra quê? realmente preciso falar? no vídeo não então estamos acertados e o Max tá detonando tudo aqui dentro de casa tá legal né? muito bem agora vamos pro outro mundo chegamos aqui por quê? solta um que bosta hein tá, vamos atacar esse meliante aqui que ele tá mais perto agora a gente tem uma propulsão decente pelo menos tem sim ó, olha os turbão aqui ó chegamos já ó o cara só tem isso de arma? você é uma negação na vida de um ser humano esse cara eu não sou não f*** mas ele... ele tem uma nave bosta na moral que é isso? ah f*** Dary é que faz a munição nessa bagaça para de ficar girando no espaço para de ficar girando no espaço você não sabe como isso é chato você tá indo eu tô na vítima a vítima já tá sem arma eu vou acabar com ele aos poucos nossa só pra pé de virar sim ah morreu eu tava querendo torturar o bichinho vamo lá próximo ó minha nave já está avaliada em 155 mil eu preciso de quanto pra comprar 4 mil eu preciso de 222 caraca aí vai sim foca as armas e depois detona o reator deles deixa a tripulação sofrer no espaço é a nave de mulher só que a mulher você não sabe amor você é uma mulher mas eu nem invento nada você nem deixa de inventar ok vamo acabar com esses cara haha vamo ficar presos no espaço perdidos no espaço nova temporada então tem que focar eles pra minha nave e ir até eles essa é a minha nave essa é a nave do não sei não o que não da pra ver a nave por causa que a luz ainda não chegou lá é uma nave bonita não cheguei é outra nave só que pintado de outra cor olha parece um bonequinho um peixinho de cabeça pra baixo a boquinha os olhinhos os bracinhos as perninhas e o cu peidão parece um bebê espacial o Max é você o Max é você eles ficam girando igual a retajada por causa que eles perderam o cockpit então eles não se encontram ali no espaço e o Max tá doçando tudo vai doçando tudo vai doçando tudo vai doçando tudo vai doçando tudo prontinho a última vítima do dia mas vocês vão deixar eles não, você não mata eles não, tem que matar todo mundo aí você vai pra outro planeta por causa que você devastou não, você não mata todo mundo você deixou uns caquinhos ali eu deixo eles pra sofrerem pra pros próximos que passarem por aqui ficarem caralho que lugar amigável aí eles veem os estraucos e os corpos voando no espaço e ficam caralho eu quero sair daqui e vamo retornar aqui por causa que eu não gosto quando eles ficam com essa propunção aqui da frente por causa que é que eles ficam tentando evacuar aí agora eles só tem agora eles só podem correr só pro meu lado assim eu posso matar eles não é algum bacana? então é isso pessoal quem gostou do vídeo dá um like dá um favorito se inscreve no canal quem já não for inscrito compartilha nas redes sociais e com qualquer um aí e bom pessoal é isso, eu vou encerrar o vídeo porque o vídeo tá muito longo e é isso ó quem falou ó quem vazou e fui e até a próxima se querem inserem pidam nos comentários pidam 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 peçam tanto tu faz vamo lá pidam pidam nos comentários hashtag cookcast pidam hashtag pidam nos comentários é isso e fui tá lá é isso Legenda por Sônia Ruberti